Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, em especial aos deputados, os senhores deputados Carlos Machado, Fred Pacheco, Jorge Felipe Neto, Guilherme Delaroli. Cumprimentar também os servidores dessa casa, a Tatiana e Serginho, que prestam um excelente trabalho. Agradecer o trabalho feito pelo deputado Marcelo Cabelereiro, à frente dessa comissão. E, havendo o número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, em 16 de fevereiro de 2023, declaro abertos os trabalhos da comissão de redação para a instalação e eleição do presidente e do vice-presidente. A presidência informa que são candidatos os deputados Carlos Macedo para presidente e Jair Bittencourt para vice-presidente. Em votação, os senhores que concordam permaneçam como estão. Tomados os votos, informo que, por unanimidade, foram eleitos os deputados Carlos Macedo para presidente e Jair Bittencourt para vice-presidente. Então, do prosseguimento, passo a palavra ao deputado Carlos Macedo, presidente eleito, para as suas considerações, já parabenizando o nobre colega, na certeza que prestará excelente serviço a essa Casa de Leis. Muito obrigada. Convido... Muito obrigado. Vossa Excelência para sentar aqui. Senhoras e senhores, presidentes, aqueles que nos acompanham, é uma honra, obrigado pela presença de todos. Quero agradecer à nobre deputada Carla Machado, ao querido amigo e irmão, nobre deputado Fred Pacheco, querido amigo Guilherme Delaroli, que juntos estaremos compondo aqui, dizer que o vice-presidente eleito nessa instalação, Jair Bittencourt, pediu para informar que, por questão de deslocamento, não conseguiria estar presente aqui. Parabenizar a ele também e a todos nós. E destacar um pouco a importância, sobretudo, da nossa assessoria técnica, que vai ser muito preciosa nesta comissão, que vai tratar justamente, deputado Fred Pacheco, deputada Carla Machado, deputado Delaroli, dos cuidados necessários, do ponto de vista linguístico e gramatical, para que não haja possibilidade e dê condições que os projetos de leis que forem aprovados nesta Casa não corram o risco de serem vetados pelo governador do Estado por conta de erro de redação e de, enfim, erros gramaticais e também de redundâncias de leis que possam estar existindo. Dito isto, quero dizer que é um prazer renovar aqui o prazer que é estar com todos vocês, agradecer mais uma vez aos servidores e, esporadicamente, estaremos nos encontrando. Passo a palavra aos senhores membros desta comissão, estejam à vontade, se assim o desejarem. Boa tarde a todos, boa tarde, seu presidente, parabéns pela eleição, parabéns ao nosso vice também. É uma alegria muito grande poder compartilhar da presença dos senhores mais uma comissão para mim. É muito gratificante para o nosso mandato, eu que sou de primeiro mandato, ter nobres deputados tão comprometidos com tudo aqui nesta Casa. Vou pedir a licença, que eu tenho que, se o senhor se permitir, eu tenho um outro compromisso agora para eu poder me retirar. Muito obrigado pela presença, deputado. Nada, obrigado, senhor. Deputado Fred. Presidente, eu queria saudá-lo e parabenizá-lo por este momento, por este mandato que se inicia, e dizer que aqui sou um soldado, para poder ajudar, contribuir, e não há dúvida nenhuma que a importância da palavra precisa ser preservada, eu sempre digo isso. A educação, eu faço parte também da comissão de educação, assim como a CCJ e presido a comissão da pessoa com deficiência, e a gente precisa cuidar, de fato, que os projetos venham com a melhor qualidade possível. E, claro, todos nós somos passíveis de erros e de situações de interpretação, e aqui já saúdo toda a equipe técnica também, que tem um papel importantíssimo neste momento, para também nos ajudar a dirimir dúvidas e também a concluir, fazer com que, de fato, os projetos venham com a maior qualidade possível. Então, sou aqui um membro para lhe ajudar nesse caminho, para que possamos ter a excelência nesse trabalho. Conte comigo. Muito obrigado. Deputada Carla Machado. Já o felicitei, presidente, e me coloco novamente à vossa disposição, no que for necessário. Conforme o nosso colega que teve que se retirar, a gente está iniciando nessa Casa de Leis, e, com certeza, nós aprenderemos muito junto aos nobres colegas. Muito obrigado. E, não havendo nada mais a tratar, que me corrija, me ajuda aqui a assessoria, nossa comissão não vai tratar exatamente do mérito em si, mas da questão redacional. Muito obrigado a todos. Não havendo nada mais a tratar nessa sessão, está encerrada. Mais uma vez, grato pela presença de todos.